Salve, amigos do Aposentado Rico, estamos de volta, episódio 44, surgindo, Alexandre... Com uma baixa hoje, né? Com uma baixa de última hora, né? Teste de campo, né? E deu lesão, tivemos uma baixa, inclusive estava aqui no estúdio. E não tem substituto, né? E não tem substituto, né? Nós já tínhamos feito as 5 substituições e... Vai ter que ser nós dois hoje. Nós estamos jogando com 10 hoje, vamos embora, né? Até quem viu os meus stories, a gente botou lá pra... É, provamos que a baixa foi dentro do vestiário já, né? É verdade. Quase entrando em campo. Quase entrando em campo. Não, mas realmente o Júlio não tinha condições, estava completamente sem voz, tossindo... E tem uma live hoje à noite ainda, né? Tem uma live hoje à noite, estava tossindo, e na verdade a gente dispensou ele pra não pegar o vírus dele, né? Nós não precisamos. Nós não precisamos. É, brabo. Vamos falar do que, Alexandre, hoje? Ah, como é que é o nome do... A palavra complicada que tu trouxe pra nós hoje? Ah, tá. Eu te pergunto e tu pergunta pra mim de volta. É porque eu esqueci o nome da palavra. Ela é tão complicada, né, Vitor? O cara traz coisas complexas. Nós vamos falar de inteligência pragmática. Ó, falou a inteligência, eu me perdi. O cara mexe com o robô, Vitor. Vê se pode uma coisa dessas. Já programou, roubou, já roubou de investimentos, e aí ele veio me falar um negócio desse. O que eu posso fazer, né? Cada um tem a sua limitação. Mas o que diabos é isso? Eu que te pergunto esse negócio aí. Eu sabia que tu ia me devolver perguntas. Não, na verdade é o seguinte. A gente quando fala em inteligência, nível de inteligência, geralmente a métrica mais comum é o QI. Certo? Então, vamos lá. Ah, o cara que tem um QI acima de 120, 130, o cara já é considerado, teoricamente, uma inteligência acima da média. Acima de 140, né, o cara já é muito inteligente. E, sei lá, acima de 160, 170, o cara é meio gênio já. E acima de 200, então, aí Einstein pra cima. Nem sei se o Einstein tinha 200, né? Mas não necessariamente o fato de tu ter esse QI acima da média transforma projetos em algo válido. Então, tem N casos de pessoas muito inteligentes que têm sérias dificuldades durante a vida pra se sustentar, por exemplo. Não é tão trivial. O cara é muito inteligente, mas não tem esse pragmatismo. Essa coisa de tu canalizar pra dentro de algo que te traga resultados. E o fato, por exemplo, de teoricamente ser menos inteligente, não significa que tu não possa ir muito longe igual com esse pragmatismo. Outro exemplo, digamos que eu te dê uma tarefa pra tu fazer e tu erre a primeira vez que eu te dou pra fazer essa tarefa. Aí eu digo, Alexandre, vamos corrigir isso aqui, tu errou aqui, tu vai lá, erra de novo. Na terceira vez tu erra de novo. Sim. Na quarta tu acerta. Aí eu dou a mesma tarefa pro Júlio e o Júlio erra a primeira vez. Mas a partir da segunda ele passa a acertar. Qual é a lógica aqui? O Júlio é mais inteligente que tu, né? Sim. Em tese, né? Mas, baseado nessa métrica. Mas digamos que tu seja um cara altamente disciplinado. Que tu vai superar todas as tuas dificuldades com muito esforço e diligência. E o Júlio não é tão disciplinado assim. Ele, baseado no fato de que ele aprende um pouco mais rápido, que ele... Ele acaba sendo um pouco mais negligente em algumas coisas. No final das histórias, quem tende a ir mais longe? É, teoricamente eu, né? Nesse exemplo. Porque tu tem, sem saber, instintivamente um pragmatismo na hora de... Olha, eu vou dar um jeito de acertar esse negócio por bem ou por mal. Tu vê que interessante essa tua colocação. Porque ontem mesmo eu vi uma pessoa comentando sobre o dia no mercado. Não sei se foi o dia de ontem ou anteontem. E ele mostrou ali... Ah, essa operação aqui no índice, no dólar, não sei aonde, deu errado. Essa aqui deu errado. A terceira operação teria dado muito certo e teria feito um lucro gigante. E aí ele disse... Legal, né? Então quer dizer que ontem nós fizemos dinheiro no mercado. Não. Porque o cara tomou o primeiro stop. Ele já ficou meio assim. Tomou o segundo. No terceiro ele não entrou. Quem entraria no terceiro? Talvez essa seria a tua comparação. Eu achei interessante porque eu vi ontem isso. Então, não é a medida de inteligência nesse caso. Mas dentro do contexto, quem é disciplinado, quem segue as regras lá e tal, conseguiu se sair bem. Quem não conseguiu, parou talvez no segundo stop e teve um dia de prejuízo, né? Sim. Mas aqui, nesse caso específico que tu tá falando, talvez daí o pragmatismo seja na da disciplina. de não insistir. Aí aqui é um pouquinho diferente. Sim. Né? Porque quando a gente traz pro mundo trader, por exemplo, o fato de tu estabelecer um limite de prejuízo diário máximo, te salva de muita encrenca. Sim. Aí aqui é um pouquinho diferente. Então o fato daqui a pouco deu errado o primeiro, deu errado o segundo, não foi pro terceiro, talvez o cara tenha feito certo. Porque se ele insistisse no terceiro, no quarto, no quinto, talvez ele fosse extrapolar o limite de prejuízo dele e o mental dele já ia sair afetado. E no mundo do trade, 99% é mental. Ó, por isso que eu gosto dos robôs. Que o robô teria tomado o primeiro stop, o segundo stop e ele ia entrar no terceiro sem problema nenhum e nesse caso teria dado certo, né? Ou não, né? Nesse caso deu, mas enfim, pode... Enfim, trazendo de volta aqui, de novo, abrindo janela... Não, não, isso aí. Casualmente nós vamos fechar essa janela, normalmente a gente não fecha nenhuma, né? Então, quando a gente traz pro mundo de projetos, por exemplo, esse pragmatismo, ele acaba te ajudando a bater objetivos. Então, um exemplo claro, assim, que me vem à mente agora, né? É a história de tu trazer do abstrato pro plausível, né? Então, exemplo. Ah, em 2024 eu quero perder peso. Ok, é um objetivo, né? Ele é abstrato ou plausível? Totalmente abstrato. Totalmente abstrato. Quanto eu vou perder? Eu até te diria que nem é um desejo, é um devaneio. Devaneio. Né? Mas quanto eu vou perder? A partir do momento que eu boto, não, vou perder 6 quilos até dezembro, muda tudo. Porque aí eu tenho que ter o plano de como eu vou chegar lá. Né? Tem um objetivo concreto, mensurável, com prazo pra ser atingido. Ah, vou conseguir, é outra história. Mas entre vou perder peso e eu dizer que eu vou perder 6 quilos até dezembro, o que que me dá mais poder de conclusão aqui. Interessante isso. Eu tava vindo pra cá e eu entrei numa live do cara do reservatório de dopamina. Eu lembro que eu já falei dele, do Wesley, de La Nogare. Sim, sim. Esqueci o sobrenome dele. Aham. E achei interessante ele falando sobre motivação versus disciplina. E ele colocou, não sei quem é, quem gosta do assunto, mas ele falou do Tour de France, que é do ciclismo, né? Aquela, são 20 dias, parece de... realmente uma coisa bem fora da curva. E ele disse que as pessoas fazem coisas absurdas. Teve um cara, inclusive, que eles podem andar com um carro de apoio, né, André? Ele, o cara do lado do carro de apoio tomando soro. Pra tu ver o nível de exaustão e são atletas profissionais. Acho que é só profissional que vai lá. E ele disse pra quê? Pra ganhar uma camiseta amarela. O prêmio deles é uma camiseta amarela. Só que é o seguinte, pra tu usar... E ele até brinca. Se ele der aquela camiseta pra tia dele, ela vai usar pra limpar o chão. Sim. Mas tá a venda em leilão na internet por milhões de dólares. Sim. Então ele disse, tu poder usar aquilo é outra coisa. Mas por que o cara tá tomando soro e não para? Poxa, tá com risco de saúde, inclusive, né? Acho eu. Porque a mente do cara tá focada naquilo. O cara colocou, eu vou fazer o Tour de France, não sei se ele vai ganhar, não sei qual é a coisa. Mas assim, eu vou terminar esse negócio. Eu serei um dos poucos que fez esse treco. Então, não é assim, eu vou fazer 20 dias de sacrifício na bicicleta. Não, eu vou ter isso. O negócio de perder peso, né? Até dezembro, 6 quilos. Isso tá dentro da tua cabeça. É como, né? É a tua camisa amarela. É como, né? Então me chamou a atenção. Realmente, tem gente que morreu, inclusive, nesse Tour de France aí. Então os caras correm risco de vida em cima de um propósito, em cima de uma questão concreta no final pra ganhar uma camisa amarela. Mas olha que louco isso, né? Mas aí tem um detalhe interessante que tu, pegando o gancho que tu falou agora, de muitas vezes o cara tem um objetivo aparentemente meio maluco, né? Que nem esse. Mas eu lembro da época que o Bechimol setou a meta de um trilhão de custódia de EOC, que a gente chama, na XP. Pra quem não lembra, né? Benchimol é o Guilherme Benchimol, o presidente da XP. E ele setou um trilhão. Na época, eu acho que nós tínhamos 200 bilhões de custódia. E era um objetivo pra ser atingido em dois anos. Eita. Aí a empresa tinha, acho que, sei lá, 17 anos, 18 anos. Tinha conseguido 200 bilhões. Aí o cara, em dois anos, queria chegar em um trilhão. Quinto plical. Aí todo mundo, cacete, o cara pirou, né? Nós vamos catar um trilhão aqui. Os próprios executivos da companhia se sentiram até desconfortáveis. E depois ouvindo uma entrevista dele, falando dessa época e quando ele teve essa ideia, ele disse que os dois anos eram uma métrica que ele precisava ter de referência. Ele sabia que era algo extremamente difícil, improvável. E provavelmente ela não seria atingida naquele período, como não foi realmente, né? Só que o seguinte, ano passado, a XP bateu um trilhão. Quatro anos depois. Da meta setada. E ele disse, olha, o importante é que aquele trilhão ficou na cabeça de todo mundo. E a gente bateu um trilhão. Não foi no prazo, mas nós batemos um trilhão de custódia. Então, muitas vezes, também tem isso. Quando você seta um objetivo meio doido, o teu cérebro começa a se condicionar e ele talvez arrume caminhos para chegar lá, no meio desse processo todo. Então, olha que coisa doida, eu estava falando isso aí, a minha mente foi lá, foi longe e voltou, né? Eu queria comentar, a minha filha mais nova, a mais velha, está em Londres agora, né? Eu fui lá fazer um intercâmbio e isso está mexendo muito com as coisas lá em casa. É a primeira vez que ela está sozinha, está num outro continente. Quanto tempo ela vai ficar lá? É, 15 dias. Está toda, está assessorada e tudo, mas, né, filho pequeno, 16 anos, primeira vez indo. E aí eu me lembrei que quando eu tinha 15 anos, eu fiz a mesma coisa e fui para a Austrália. Só que tem uma diferença, não tinha internet. Eu levei cinco dias para conseguir dar notícias para a minha mãe. Ó, estou vivo, né? Imagina, cinco dias, eu tinha 15 anos. E isso eu fiquei pensando que ontem eu perguntei para a minha mais nova, para onde tu vai quando tu fizer 16 anos? Então é uma coisa, o Benchmall já estava falando em um trilhão, enquanto a empresa estava em 200. Eu fui num aniversário no domingo, onde todo mundo ficou assim, nossa, tua filha está em Londres e tal. E eu fiquei pensando, eu fiz com 15, minha filha fez com 16, eu já estou pensando na outra que vai fazer também com 16. Então é normal, eu quero dizer, a nossa família já orbita no 1 trilhão do Benchmall. Enquanto que para quem está no 200, tu olha assim, poxa, louco, né? Mas é uma coisa normal, não é fora da curva, porque já é feito há muito tempo. Então eu acho que é essa questão de onde tu coloca o teu cérebro, né? Não sei se você coloca o teu cérebro, mas onde tu... E o teu cérebro, é maluco isso, né? Mas o teu cérebro, assim como ele te joga para as estrelas, ele te limita também, né? Quando a gente seta alguma coisa assim, vou dar um exemplo que aconteceu ontem comigo. Tem um exercício no Pilates, que não sei se tu já conhece, é uma cadeira, né? Que tem uma alavanca, tu faz vários exercícios, né? Pode ser de flexão, pode ser de glúteo. E essa alavanca, tu pode, por exemplo, ir em cima da cadeira. E aí tu desce com uma perna, a outra fica em cima da cadeira. E tu tem que voltar só com a força dessa outra perna que está em cima. Quem olha de fora, acha esse exercício tranquilo de fazer, né? Até porque tem uma mola que te traz de volta. Só que ter o peso é uma dificuldade. Uma perna só é brava, né? É uma perna só para puxar aquilo de volta. E eu fui fazer o exercício, quando eu cheguei, era para fazer 10 em cada perna. Quando chegou no número 6 da perna esquerda, eu estava morrendo já. Assim, ó, um negócio inacreditável. E eu disse para a professora, ela disse, olha, meu Deus, ela deu uma risada, né? E aí eu dei uma parada, descansei, fui lá e terminei. O que aconteceu com a perna direita? Já chegou acondicionado a 6. Chegou acondicionado a 6. Que loucura isso. E aí eu parei no 6, só que na perna direita, que eu tenho mais força, eu poderia ter feito os 10. E eu me dei conta depois. Mas no 6 eu já parei. Porque meu cérebro disse, não, tu aguenta 6, cara. E aí eu, puta, mas por que eu parei no 6? Eu tinha energia para ir nos 10. E aí tu vê interessante, né? É a tua, vamos lá, a mente do Benchimol no 1 trilhão, né? Tua mente parou nos 6. Enquanto o teu corpo iria até 10, 12, sei lá, eu. Poderia. E até mais, né? Na direita, sim. A esquerda, claramente, eu tive uma limitação física. Sim. A direita eu não teria, mas o meu cérebro condicionou. Mas André, é interessante, eu vejo isso na corrida. A gente vinha falando antes de começar a gravar aqui, né? Eu estou numa encrenca agora, porque eu quero muito correr os 42 quilômetros da maratona. Tu fez 22 até agora. Fiz 21, né? 21. Fiz várias meias maratona. E... Isso hoje é dominado. É, isso é o meu coach de corrida que até me falou esses dias, né? Eu estava bem... Eu estava questionando muito ir para os 42 ou não. E aí ele disse... Ele disse em termos, né? Se eu te pedir para correr 21 agora, eu vou. Não preciso nem me preparar para isso. Saio, vou lá, corro, volto daqui a 1, 2, 3, 4 horas, sei lá quanto tempo vai levar. E está tranquilo. É 1 trilhão do Benchmall. Na minha mente, 21 já passou. E ele disse, tu hoje é um corredor de 30 quilômetros. Mas a minha mente não consegue enxergar isso. Eu corro 30? É, assim... É... Eu acabo destruído. Até porque eu estou me acostumando com essa distância. Mas por isso que eu te perdi, 21 é um negócio que hoje tu faz... E aí que ele me falou. Ele disse assim, lembra quando tu veio falar comigo? Eu disse, lembro. Pois é, tu tinha dificuldade para fazer 10 quilômetros num ritmo legal, né? Eu disse, pois é. 14, então, era uma coisa bem complicada. E os primeiros 21 que eu fiz com ele foi um desastre. Eu já tinha feito uma vez lá em San Diego e aqui, enfim. E o que acontece? Eu falei para ele. Eu não sabia que ia ser tão difícil. E quando eu saio para correr... Agora, domingo, eu corri por 3 horas. É... Eu saí para correr já pensando... Putz. Eu não sei como é que vai ser esse negócio. E num pedaço da corrida, André, isso é interessantíssimo. Tem uma subida, onde... Essa subida sempre me cria problema. E domingo eu estava correndo e eu me lembrei. No meio da corrida, eu me lembrei de uma vez lá no crossfit. O cara me falou. Tu está desistindo muito cedo? Os caras, mas eu não aguento mais, meu coração vai explodir. Ele disse assim, tu tem que passar esse nível aqui. Tu está sempre batendo nele. Batendo, batendo. Então, tu sempre vai chegar até aqui e volta. Chega e volta. Tem que passar um pouquinho para tu superar esse nível. Aí o problema vai ser no próximo. Quando chegou perto dessa subida, eu me lembrei desse negócio, desse ensinamento do cara do crossfit. André, é uma coisa inacreditável. Eu mentalizei aquilo ali. Eu não lembro de ter passado pela subida. Eu subi toda ela correndo e tal. Quando terminou, que eu me dei conta que eu tinha passado. Como é que eu consegui? O que mudou no meu corpo em uma semana para outra que fez eu... Mente? Só a mente. É um trilhão do benchball. A questão é assim, não é sempre que a gente está condicionado dessa maneira. A mente está sempre querendo nos trazer para baixo. Tanto é que eu estou com dificuldade de passar os treinamentos. Não, eu diria assim, uma pessoa normal está sempre que... Mas aí tem os alucinados, tipo o Guilherme, que está sempre puxando para cima, né? É uma capacidade de ultrapassar cada limite, né? Então, assim, eu estou com sérias dificuldades de ultrapassar os 30 quilômetros. Gente, eu chego em 30 destruído e quando eu penso que tem mais 12, não, não é possível. Não tem como. Até brinquei esse tempo, treinei 30, falei para o pessoal, ninguém corre 42. Isso é tudo fake. Isso é tudo, os caras ficam... Como ninguém chega, ninguém sabe como é que é. Porque a mente trabalha de um jeito tão doido, né? E eu acho que aí é essa grande diferença do... Quando alguém coloca na cabeça... E sim, correr 42, tem cara que corre 200. Chega num determinado ponto que 40 é... Correr 42 é... Mas aí que está, né? Tu está falando... Voltando para nós fechar o tema da questão do abstrato e plausível. A nossa mente, ela não conhece algo que não seja mensurável. Senão ela não consegue te ajudar. Se tu diz assim, eu quero perder peso, pode ser qualquer coisa. Pode ser 300 gramas. Né? Perder o peso. É o suficiente? Claro que não. Agora, quando tu seta o número, aquilo começa a trabalhar a teu favor. E aqui tem uma coisa importante, né, André? A gente também falava antes sobre a perda de peso e tal. E eu me lembro, até é engraçado, quem olhar os primeiros episódios e olhar agora vai conseguir ver a... Como eu diminuí de tamanho, né? Ah, sim. Até é uma sugestão, pessoal. Voltem lá no... São 44 episódios, estão todos disponíveis ou no YouTube ou no Spotify. No YouTube você consegue ver as imagens. No Spotify também, acho que depois do sétimo, oitavo episódio, também tem vídeo agora. E... Olha o tamanho do Alexandre. Nos primeiros e agora... É inacreditável, né? É inacreditável. E eu me lembro que, nesse processo, eu perdi 22 quilos, né? Aliás, outro dia eu comento, eu conheci... Eu tava correndo, um cara do meu lado, conversando comigo, ele perdeu 70 quilos, André. 70. Nossa. É quase eu inteiro. Olha só. E eu achando que 22 era muito, né? Mas, é interessante, tu falou assim, ah, vou perder peso e tal. Nesse processo todo, quando eu... Várias vezes eu chegava à noite e eu tinha uma vontade imensa de comer doce. Porque tinha tomado pouca água, não sei o quê. E porque é difícil mesmo, né? Toda vez que eu lembrava, André, do meu objetivo, eu conseguia superar. Tomava água, pensava em outra coisa. Ou, muitas vezes, eu fui dormir mais cedo pra não ter vontade de comer. Mas porque a mente tava condicionada. O meu trilhão lá do Benchmall tava ativo. Toda vez que eu não conseguia ativar esse meu objetivo, aí eu me perdia. Aí era doce até sair pelas orelhas. Então, tu vê que louco isso. A mente consegue nos ajudar ou consegue nos aprontar também, né? É, diz que tem uma forma de tu enganar a tua mente na questão da academia, né? É que tu acorda de manhã e diz pra ela assim, é só hoje. Aí é sacanagem. É só hoje. Aí no outro dia, é só hoje de novo, né? E aí tu acaba indo todos os dias na academia. Então, e é louco isso, né? Que até o David Goggins, ele fala isso, né? Quando tu não aguenta mais, falando de exercício físico. Claro que também traz isso pra exercício mental, coisa. Na verdade é mental. Mas quando tu não aguenta mais, ele diz, né? O teu corpo tem ainda 40%. Não sei se você tem 40% ou só deu 40%, não sei agora. Quando o teu... Tu chega no limite, tu ainda tem 40%, por exemplo. Que eu acho que foi o que aconteceu na subida que eu comentei agora, né? Como é que tinha físico pra subir e antes não tinha? Sim. Como é que o teu pilates, tu fez 6 e quanto... Hoje tu olha assim, cara, eu faria 10 brincando. O que aconteceu? E eu acho que aí é que nos limita. Quando a gente fala aqui de um patrimônio ideal, o patrimônio que a gente fala do aposentado rico seria de 15 milhões de reais. 3 milhões de dólares. É, que hoje... Hoje já dá quase 18, já. Quase 18. Então, 3 milhões de dólares. É a mesma coisa que aconteceu comigo e ainda acontece, tá? É do... Ah, eu quero comer doce. Eu quero... Eu tenho que perder ainda alguns quilos pra correr a maratona de setembro. Quando tu tem 3 milhões de dólares como objetivo, aqueles gastos que não são tão importantes passam a ser questionados. Se eu não tenho o objetivo, vira uma festa. Eu acho que aqui eu acho que já é um pouco diferente, tá? Porque quando tu setou 3 milhões de dólares, o gasto é irrelevante. O que tá contando aqui é a forma que tu produz dinheiro. Também. É, porque existem algumas fases na acumulação. Então, quando tu começa, qual é a primeira coisa que precisa fazer? A reserva de emergência. A rentabilidade, nesse momento, não é tão relevante assim. Claro que se tiver um pouco mais de rentabilidade, acelera um pouco, mas não é tão relevante. Então, ali tu tá preocupado em acumular. Aí sim, o gasto é extremamente importante. Porque tu tem que fazer sobrar. De um jeito ou de outro. Fazer sobrar tem que ser sempre, né? Mas assim, em termos de preocupação primária, é aquele momento que tu tem que fazer sobrar. Depois tu vai pra fase de diversificação, de diversificação de atividades, de renda, uma série de coisas. Mas aí chega num determinado patamar, que a gente já tem um episódio gravado sobre isso, que a gente fala dos aceleradores. Até eu sugiro que vocês assistam, porque aquele episódio é muito rico pro entendimento do que são esses aceleradores. E por que eles não podem ser utilizados no início da jornada. Porque, primeiro, você não vai entender, segundo, não tem como usar eles no início da jornada. Então, quando chega, por exemplo, que tu tá lá setado, 3 milhões de dólares, digamos que tu tenha já 2 milhões de dólares, que te deixa numa condição financeira absolutamente confortável. Muito provavelmente, com 2 milhões de dólares, tu já é independente financeiramente, dependendo do teu estilo de vida. Mas, tu não quer ser só independente, tu quer ter a liberdade. Muito provavelmente, atualmente, o teu cérebro já tá setado no acelerador. Exatamente. Ele não tá mais setado na despesa. É nisso que eu tô... Sim, sim. Eu tô querendo comentar em relação ao estágio. Isso faz sentido. Nós estávamos comentando até... Tu me trouxe uma informação que eu não sabia. É a questão do... São 70 mil imóveis... Como é que é em São Paulo? Em São Paulo, tem 70 mil imóveis que são devolvidos anualmente por falta de pagamento. São resgatados pelo... Que vão ao leilão, no caso. Vão ao leilão, né? Eu não sabia disso. O que era essa quantidade. Mas isso é interessante. Quando tu tá setado... Vamos supor, eu tenho 2 milhões de dólares e a meta é 3 milhões. E aí tu me fala um negócio desses 70 mil imóveis. O leilão de imóveis, diga-te-se passagem, é um acelerador. Quer dizer, quando tu me fala um negócio desses, se eu tenho 2 milhões de dólares e eu não tô setado pra ir a 3, pode passar batido isso. Cara, eu já tô tranquilo, tô confortável, né? O que eu vou reclamar com 2 milhões de dólares gerando caixa? Agora, quando eu tô com o 3 em mente, opa, peraí, 70 mil imóveis, eu tenho 2 milhões disponíveis e tal, já me interessa. Porque isso aqui já me aproxima do 3. É isso que eu tô querendo dizer. Se tu não tá com aquela... Se tu aproxima do 3, mais rápido. Mais rápido. Por isso que é um acelerador. Agora, se eu não tenho o 3, se eu tenho... Vou perder peso em 2024. Cara, não vai. Até porque se perder 100 gramas, já tá contando, né? Exatamente. Aí eu te convido pra ir na pizzaria, aí tu vai. Aí amanhã o Júlio te convida pra ir na churrascaria, tu vai também. E tem uma outra coisa. Olha só como é interessante isso. Eu te falei o negócio dos imóveis hoje de manhã, que tu não tinha essa informação. O que teu cérebro fez imediatamente? Já ligou o Winchester, né? Sim. Calma, peraí, tia. Pô, Vinchester, essa foi velha, né? Essa foi velha. Essa denuncia, né? A maioria não sabe nem o que é. É, ligou lá, né? E aí tu, pá, pá, peraí, tia. Dá pra fazer isso, 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 aquilo? Tu já na hora já me apresentou um cálculo. Né? Por quê? A tua cabeça já tá acertada pra esse negócio. E vou sair daqui e já vou ir atrás. Já vai ir atrás pra ver. Pra ver onde é que existe isso, né? Então, essa diferença, muitas vezes, quando tu tem o objetivo plausível, ela é percebida. Quando tu não tem o objetivo plausível, é mais uma coisa que passou ali na frente e tu não viu e... E aqui tem uma coisa interessante. Eu acho que foi no livro do T. Harv Eker, aquele da... O Segredo da Mente Milionária. Eu não sei qual livro que é agora. Eu me lembro que era PSAR a sigla. Era o pensamento vai te fazer ter um sentimento que vai gerar ações, vai te levar a ter ações que vão gerar resultados. Então, é aquela coisa, o teu pensamento, lá o primeiro, né? O pensamento... Tomara que eu esteja certo nisso. De repente, eu confundi as letras aqui. Mas quando o teu pensamento tá focado nessa questão do perder seis quilos, fazer dez repetições no pilates ou coisa, tu sente que tu consegue aquilo. Tipo, tu tá com a permissão pra fazer aquele negócio lá. A tua ação vai estar baseada no que tu sente. Óbvio, né? E a consequência disso é o resultado. Fez dez repetições. Exatamente. E aí, tu já me abre uma janela pra me puxar pra um outro elemento nessa questão de inteligência pragmática, que é a questão do foco. Que eu sou capaz de apostar que é a maior dificuldade de 90% da nossa audiência. E mais ainda. Hoje em dia, o foco é bravo, né? O foco é mortal. Eu tenho dificuldade de foco. Tu tem dificuldade de foco. E pouquíssimas pessoas são tão disciplinadas a ponto assim de dizer não, agora eu vou me fechar pra fazer isso aqui. São muitas distrações no meio do caminho. E... Pô, seguido a gente se vê abrindo janelas, né? Não, até... Até outra coisa que eu vi hoje antes de chegar aqui, falando em foco, olha que coisa doida. Como é que era no passado quando nós não tínhamos internet? Eu mostrei pra minha filha que eu olhava quando eu era mais novo, olhava Ultraman e Spectruman. A maioria não sabe do que eu tô falando. Mas aí ela olhou... Exatamente denunciou agora. Denunciou, né? Ela olhou assim, nossa... E quem for olhar é tão trash. É tão trash que tu vai dizer, não, como é que alguém olhava isso? A minha filha, de 10 anos, ela olhou aquilo, ela olhou... Pai, que ridículo isso. Ela acabou com a minha infância. E eu disse pra ela, filha, era isso que tinha, não tinha como voltar, não tinha como olhar de novo, e se eu não estivesse na frente da TV às nove, porque quando começava... Isso eu lembro também, tinha que estar no horário, porque senão tu perdia o episódio. E o que a gente fazia? A gente ficava, organizava a nossa vida para estar disponível às nove, às nove e meia, sei lá, eu quanto tempo demora. e depois disso, como é que era a nossa vida? Ela era muito mais focada. Não tinha tanta distração. Aí, vindo pra cá, agora eu fiz a associação, nós temos hoje uma boa parte da população, ou muitas pessoas, na verdade, usam, por exemplo, aquela técnica de Pomodoro. Caso o pessoal não saiba, tu trabalha, acho que... É no intervalo de uma hora, não, de meia hora, eu trabalho a 25 minutos para 5. Trabalha 25 para 5. Isso. Olha a loucura. Gente, eu sou engenheiro de software. Se eu for começar a desenvolver alguma coisa, e eu parar com 25 minutos, eu estou aquecendo ainda. A jornada do engenheiro de software é 4, 5, 6 horas de foco profundo. Eu, ao menos, faço isso. Então, existem técnicas que são usadas por muitas pessoas onde já diz, olha, não foca por mais do que 25 minutos. Gente, por favor, né? Como é que tu não vai ter alguém focado, dar uma tarefa para alguém no escritório e a pessoa, a cada meia hora, levanta para... É. Descansar por 5 minutos? Por favor. Algumas coisas não... Isso está virando... Ontem, por exemplo, nós ontem tivemos uma reunião com o nosso projeto de investimento imobiliário lá nos Estados Unidos. Nós estamos terminando de redigir o que a gente está chamando da governança do empreendimento. Não dá para chamar de acordo de sócios. É mais a governança mesmo. Temos algumas regras que a gente estava desenhando em relação a desinvestimento, aportes, diluição, aquela coisa toda, que até então, por nós ter começado um negócio ali do zero e a coisa foi indo, foi dando certo, agora chegou numa fase que a gente precisa regrar um pouco mais. E, casualmente, um dos investidores é um grande advogado na área imobiliária, aqui no Brasil. Então, eu convidei ele para nós tentar redigir algo. Pô, nós ficamos sem mentira. Acho que foi quase duas horas. E tu vai me dizer, ah, dispersou? Não. Totalmente focado no tema. Saiu um puta documento. Legal. Saí muito satisfeito da reunião. Mas foi uma hora e 45, focado naquilo. E ninguém morreu? Não, não. E eu acho que não teria sido produtivo se nós tivéssemos parados cinco minutos. O que eu acho é... Existem casos e casos, tá? Agora, eu não... E sim, está virando meio que padrão essas coisas. É comum já. Não, eu faço Pomodoro, é 25 e 5, é não sei o quê. Até o nosso amigo, o Raoni, né? Ele tem os rounds dele lá que é 50 minutos e 10 de... Até... Ok. Eu já... Eu sigo muito dos rounds dele, mas, cara, tem coisas que eu não consigo fazer. Fazer 50, eu emendo... Sim. 3, 4. Mas, é justamente essa dificuldade de foco. Vamos lá, de novo, né? O caso do Benchimol. 200 bi de custódia e ir até 1 trilhão. É quintuplicar. Cara, levou 4 anos. Quantas vezes ele foi convidado pela situação a mudar o foco? Ah, agora vamos atacar o segmento XYZ. E começa a ficar difícil. E não sei o quê. E tal. Quantas vezes ele teve que questionar, não, não, não. O foco é esse. Vamos ficar aqui. A gente se ficasse mudando toda hora. Quando eu vou correr por 3, 4 horas, é a mesma coisa. É chato pra DDL. Tem que correr em Z1 ainda, que é a zona 1, aquela... É a mais lenta, né? Aham. É muito chato. Esses dias eu corro com fone de ouvido, né? Esses dias eu tava cansado de ouvir música. Eu parei a música, inclusive, pra dizer, não, eu não aguento mais esse negócio. Foco. Se eu trocar de foco a cada 15 minutos, o que vai acontecer? Acabou, né? Acabou. Não tem? Então, é difícil. E a gente não tá correndo no campo onde só tem verde do lado. Tu tem um monte de distração. Sim. Que antigamente nós não tínhamos. Sim, sim, sim. Né? Sentavam na frente da TV pra olhar esse trash do Spectrum Man, Ultraman, não sei o que coisa, né? Não tinha outra coisa pra fazer. O que a gente faz hoje? A gente olha o mais... Ah, tem Ultraman agora desenho na Netflix. De 2024. Eu imagino que é um pouquinho melhor do que da nossa época. Segue os princípios, tá? Só que muito mais avançado. Tem monstros de tudo que é tipo, né? Os mesmos monstros pelo que eu vi. O mesmo Ultraman, mas com um pouco de... Enfim. O que acontece, André? Eu comecei a olhar aquilo, automaticamente eu tava com o meu celular na mão. Ah, sim. Que daí eu tô olhando aquilo, daí eu digo, não, pera aí, isso aqui eu me lembrei de tal coisa. Daí eu fui... Era relativo ao assunto, mas... Uma coisa parecida com isso, não sei se acontece contigo. Tu senta pra ver um filme. Vamos lá, filme médio aí, uma hora e meia, duas horas de filme, né? É o padrão. Entre uma hora e meia e duas horas, é 90% de todos os filmes estão dentro desse... Não chega um determinado momento que tá uma hora de filme. Tu lembra do celular? É... E não te dá uma tentação de ir olhar, mesmo que tu tá concentrado no filme. Eu vou te dizer uma coisa. Eu... Eu me condiciono a isso, a não fazer isso aí, que é uma coisa que eu peço pras minhas filhas não fazerem. Eu vou olhar filme com elas, é dois minutos, elas estão com o celular, né? Eu já paro o filme e escuto, tu vai olhar pro celular ou tu vai... Não, mas eu tô olhando filme, né? A minha filha acontece a mesma coisa. Ela tá olhando o celular e eu digo, tá, mas... Não, mas eu tô olhando o filme. Diz, mas como tu tá olhando o filme ou tu tá olhando o celular? Que tipo de mente é essa que vocês têm que eu não domino, né? Eu não quero aqui fazer aquelas comparações de gerações, né? Que, ah, antes era melhor e agora é pior. Não, mas em relação a foco, tá realmente bem complicado isso, né? Sim. E eu me condiciono... Ontem até eu olhei um filme muito engraçado, Downsizing, é o nome, onde as pessoas são reduzidas. E aí, assim, elas são reduzidas de tamanho a... Acho que a pessoa fica com 12 centímetros de altura, 1,80 pra 12 centímetros. E aí, elas começam a viver com muito menos. Então, a casa que tu ia comprar que custa muito dinheiro, não, tu vai comprar uma casinha pequenininha numa comunidade de pequenos. a tua ida no mercado gera muito... menos coisa que tu precisa e até a geração de lixo é reduzida. Enfim, é um filme interessante, é de comédia, mas... 2 horas e 15 de filme. Não peguei o celular nenhuma vez. Mas eu tive a vontade. Parabéns! Mas eu tive a vontade e porque o filme tava interessante. importante, tá? Mas assim, quantas vezes, André, se a gente tem agora uma situação, a empresa fatura 100 e nós vamos pra 500, quantas vezes o nosso foco vai ser questionado nesse meio tempo? Mas é aí que tá, né? E tem uma frase clássica que diz assim, controlar a sua atenção é controlar a sua realidade. se tu desfoca o tempo inteiro, tu perde o controle. Agora, quando tu tá focado em fazer, tu tem maior controle daquilo. É aquela história, né? Ninguém tira da cabeça, ninguém tirava da cabeça do Guilherme chegar a um trilhão. Não. Agora, se ele não tem aquilo gravado na mente dele, daí o foco complica, né? Sim, sim, com certeza. E lembra o Gary Vee, aquele cara famoso lá do marketing digital, ele fala, né, que o negócio dele, ele diz lá, em inglês, obviamente, né, ele, they trade attention. Sim. Como assim? Não, o negócio... Nós ouvimos isso a primeira vez lá em San Diego em 2016. Exatamente. Lá no Traffic and Conversion Summit. Isso aí. Então, olha que interessante, né, lá quase 10 anos atrás, o cara já tava dizendo que ele fazia day trade, o negócio dele era passar o dia inteiro buscando atenção. Sim. Mas tu pega nessa questão da atenção, né, hoje as pessoas estão tão malucas na questão da dispersão, falta de foco, que você pega qualquer especialista hoje em marketing digital na parte de tráfego, qual é a primeira coisa, qual é o componente número um de um anúncio, ou de um Reels, ou de um Story, seja lá o que for, é atenção. Nos primeiros X segundos, né? É, tem três segundos pra chamar a atenção de qualquer pessoa na audiência, que é o tempo que ela leva pra rolar o feed. Três segundos. Três segundos. E aí, a primeira coisa que muitas vezes a pessoa faz, tem um amigo meu que trabalha, que é o Cadu, ele trabalha, Cadu Neiva. Paita, cara. É, o Cadu Neiva, ele disse assim, uma vez a gente criou um rio que tu ficava três segundos não fazendo nada. É tipo assim, entra uma imagem, alguma coisa assim, tu fica aqui, tipo, e a pessoa fica esperando pra ver o que vai acontecer. Aí ela passou aqueles três segundos, aí tu entra. Boa. Né? Então tinha uma assim que ele dizia, ele ficava, bota o vídeo em preto e branco, a pessoa falando como se estivesse falando com alguém da produção, né? Dizendo assim, mas vou ter que falar isso mesmo? Não. Acho que não, né? Não vou falar. Aí volta colorido, daí agora vai começar a gravação. Mas aquilo era proposital, aquele bastidor fake, né? Que era pra justamente prender a atenção da pessoa. E isso hoje, tu vai ver, presta atenção uma vez, bota foco, né? Sim. Bota foco só com esse olhar de anúncio, né? Pra tu ver o que acontece nos anúncios. Todos iniciam com uma chamada de atenção clara, né? Se ele não fizer aquela chamada de atenção, o cara não fica. Depois, ele vai pra mensagem, pro benefício, tudo mais que ele quer. Isso são coisas interessantes porque, claro que, a velocidade das coisas mudou muito, né? E eu comento isso seguido. Da geração do meu avô pro meu pai, é óbvio que as coisas aceleraram um pouco, mudou um pouco, mas eram as mesmas coisas mais rápido. Sim. Da geração do meu pai pra minha, já, é, a internet surgiu no meio. Então, também, as coisas eram praticamente as mesmas, mas rápido. Agora, da minha geração pra minha filha, mudou tudo. não é só mais rápido. Mudou aquela história do... Não, mudou tudo, mudou, inclusive, o comportamento, né? Não, mudou, sim, a questão do, volta pra casa quando anoitecer. Hoje, tu tem que fazer de tudo pra eles saírem de casa. Sim. Não anda com estranho, aí a gente pega Uber. Sim. Não sei o que, e assim vai. O que acontece? Não, e o, 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 como é que é? o Dado Schneider, não sei se você já ouviu falar dele, é um publicitário. Sim, sim. O Dado, ele, ele se dedicou nos últimos 10, 12 anos a estudar a geração, o impacto da geração Z, que é, que são os nossos filhos, né? E ele, ele fala muito da, do que isso aqui é nós, né? Nossos pais, nós, até os baby boomers, geração X e tal, e isso aqui é a geração Z, que é a, os nossos filhos. Essa visão de hierarquia, aqui não existe mais. Você tem dificuldade de entender algumas coisas. E, e aqui é hierarquia em todos os sentidos, né? Não só hierarquia de chefe para, para subordinado, mas hierarquia de uma forma já, é como se fosse tudo nivelado. E esta diferença de pensamento, com a velocidade que as coisas estão acontecendo hoje, para nós, já é um bug na cabeça, né? Imagina quando essa turma estiver no comando, tomando decisões, né? Aí tem o seguinte, né, André? Eu acho que toda, toda a geração, a gente está, talvez até fugindo um pouco do assunto, mas toda a geração tem os seus desafios, né? E, é, a, assim, a minha geração, acho que a nossa geração é a mesma, até, mas assim, nós criamos, nós deixamos a geração anterior de cabelo em pé, como a dos nossos pais, também deixou a dos seus pais de cabelo em pé, isso é, isso sempre aconteceu. Isso é normal, sim. Eu não sou contra a evolução, bem pelo contrário, eu estou dizendo que as coisas mudou muito rápido, e eu acho que as melancias ainda estão se ajeitando, sim, 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 né? E, é, mas essa questão do foco, ela é uma coisa que me preocupa muito, né? E eu falo para as minhas filhas, para a minha mulher eu falei, antigamente a gente tinha a preocupação com os filhos que era o quê? Aqui no Brasil, né? Falar inglês, conhecer de tecnologia, não sei o que, coisa para tu ser melhor do que os outros. Hoje, é engraçado isso, eu digo assim, é só ser normal, é só ser um mínimo que tu já está acima, na frente dos outros. Sim. Então, eu vou dar um exemplo, eu comentei agora, minha filha está nesse intercâmbio, é, tem professores, eles estão numa universidade, e tal, e aí, é, o que acontece? A gente está fazendo isso, é, a maioria vai para aprender inglês, não é o caso da minha filha que já é fluente, mas ela vai mais para a questão da independência, da experiência, não sei o quê. No grupo, uma pessoa lá, colocou assim, a, a fulana, a filha dela, né, disse que a janela do quarto não abre, o trinco quebrou, e não sei o quê, por favor, tomem providência. Eu olhei para aquilo, putz, acho que a pessoa colocou no grupo errado, né, depois começou a vir umas outras mensagens, numa coisa meio parecida, o que acontece? Os pais não estão deixando os filhos serem independentes. E eu conversei com a minha mulher, disse, Fernanda, se o quarto da Gi tem uma coisa quebrada lá, e coisa, o que será que ela faria? Daí ela disse, não, vai falar com a coordenação, vai, né, e ainda brinquei, se ela nos acionar para isso, eu arrebento ela no meio. Eu deserdo ela. Eu deserdo ela, por favor, né. Então, o que acontece? Obviamente, a gente deu todo o apoio, né, mas é assim, tu tem esse dinheiro, gerencia ele. Tu tem, ah, no embarque, né, um monte de documento, tem que ter autorização para menor, não sei o que, e aí, naquela confusão, todos os pais em volta e coisa, eu puxei a Fernanda, e disse, não, deixa ela se virar ali. E a coordenadora do passeio lá, do intercâmbio, pediu, cadê a autorização para ficar em hotel? Ah, tá aqui na, não, não, tá aqui não me serve. Eu quero a autorização. Ela entregou o saquinho de autorização, não, 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 não tá entendendo. Eu quero a autorização do hotel. Ah, tá, ah, tá, ah, não sei o que, tal, tal, cadê teu passaporte, não sei o que? Tá, e ela foi lá fazer o check-in sozinha. Uhum. Enquanto que a grande maioria tinha, parecia uma equipe em volta, para fazer tudo pela, sim. Gente, só um pouquinho, com os meus pais, não era assim. Eu brinco com a minha mulher, que a gente, em determinados momentos, a gente acha que os nossos filhos são meio devem mental, né? A gente torna eles, né? É, de tanta proteção que a gente acaba colocando, e até aconteceu uma coisa interessante esse final de semana, minha filha tirou habilitação para dirigir, até demorou, né? Ela nem, ela tá com 19, e ela nem ano passado nem tava tão interessada, agora ela começou a se interessar em dirigir. E, e é curioso o seguinte, como é que era na tua época, né? Lá tu aprendia a dirigir, depois tu ia lá para fazer a, agora tu faz a habilitação, depois tu vai aprender a dirigir, É inacreditável. Então, ela fez aquela autoescola, não sei quantas horas, e papapá, papapá, deixa eu ver um parê, só para pegar esse gancho, eu fui, eu já dirigi, eu tinha meu carro com 17 anos, né? Olha que loucura, não podia nem ter habilitação. Eu também. Quando eu fui fazer... Vamos editar essa parte aqui, porque a gente vai ser preso ainda, porque a gente já fazia naquela época. Ah, pelo passado a gente pode... Pelo passado. Ixi, então, olha só, eu fui fazer o teste da carteira, eu fui dirigindo meu carro, e o meu irmão... Como é que tu chegou dirigindo aqui sem carteira? Eu tinha 18, meu irmão tinha 15. Ele foi levando a minha moto. Até acho que era dele a moto, não me lembro agora, não era a minha. Nossos pais eram contraventores ou nós, eu não sei qual dos dois. É muito engraçado que nós paramos na frente do negócio lá, os fiscais, não me lembro quem é que era, tudo vendo aquilo. Eu também cheguei dirigindo o carro, na época do meu pai, para fazer a prova, que tu ia com o teu carro fazer a prova. É. Não era com o carro da autoescola. Que loucura, eles estão fechando, né? Mas daí, o que aconteceu? A minha filha vai ter um... Ela está estagiando numa empresa, e a empresa vai proporcionar um treinamento em Porto Alegre, de três dias, uma imersão e tal. E aí, ela perguntou para mim, rapaz, como é que eu estava pensando, como é que vai ser, porque os horários e tal, por causa do trem, não vai ter trem, papapá, será que eu podia ir de carro? Daí, eu disse, olha filha, assim, tu não pegou a estrada ainda, uma coisa é dirigir dentro da cidade, outra coisa é dirigir na estrada, é outra pegada. E outra coisa é dirigir em Porto Alegre. Né? Então, são duas coisas que tu não passou pela experiência. Eu gostaria de ver como é que tu te sai antes de dizer para tu ir ou não, né? Aí, esse final de semana, vamos para a estrada. Meu Deus, Alexandre. Bateu um pânico na hora de sair do acostamento para fazer o sinal, olhar o retrovisor, pedir a passagem, ter um cara atrás querendo também entrar na estrada. Ela travou? Sério? E eu disse, tu não pode parar aqui, tem um cara atrás de ti, tu tem que seguir no acostamento até tu ter a oportunidade de entrar. Meu Deus do céu, o que eu faço agora? Meu Deus do céu, o que eu faço agora? Tu vai manter a calma, tu vai fazer a seta, quando tiver a oportunidade, tu entra. Aquilo foi, até ela acalmar, aí ela pegou a estrada. Eu fiquei pensando, mas que diabos que ela fez na autoescola, né? É verdade. Agora pensando... Que diabos que ela fez na autoescola, aí o que eu fiz? Eu dei duas voltas, eu voltei, entrei para dentro da cidade de novo, voltei, nós vamos de novo. Não, meu Deus do céu, não, nós vamos de novo. Sim, tem que... Até tu te acalmar, porque se tu não manter a calma para fazer isso, tu nunca vai aprender. Depois esse troço vai ser meio default, teu cérebro já vai dominar esse negócio automaticamente, tu não vai nem pensar mais para fazer esse movimento que tu está fazendo. Só que agora a única coisa que tu precisa fazer é manter a calma e não travar. Tu não tem direito de travar, porque tu vai causar um acidente se tu travar. Travar eu quero dizer assim, dá um bug no cérebro e eu vou parar o carro aqui, alguém me ajuda. Não, é tu que está dirigindo, tu é o piloto. Eu não posso assumir a direção. Eu não sou que nem o carro da autoescola, o cara assume a direção, né? Muito bem, interessante, né? Esse caso, então só para... fechar com o que eu disse no início, a tua filha tem essa dificuldade, tinha essa dificuldade, teve que superar. O que eu quero dizer? Aí a minha filha vai ter outras dificuldades que a tua não vai ter e assim. Mas as dificuldades que a gente está vendo hoje e o assunto começou pela questão do foco, é por exemplo, um adolescente que sabe dirigir, tipo, isso antes era o mínimo aceitável, já está à frente de uma boa parte da galera. Então, tu olha assim, eu falei para a minha mulher, as nossas filhas, elas têm que primeiro trabalhar para caramba, não que essa história de trabalho há oito horas tem burnout, só isso aqui elas já se diferenciaram. Conseguir focar o mínimo aceitável, também já estão melhores. E, o que eu quero dizer assim, é só fazer o básico. O básico hoje já está melhor do que a maioria. Mas trazendo de volta para o tema, a gente já abriu 68 janelas diferentes. E não fechamos nenhum. Não fechamos nenhum. Mas é trazendo assim na questão de novo da inteligência pragmática. O que eu quero dizer no fundo, no fundo, é que tu não precisa ser nenhum gênio. Exatamente. Uma inteligência mediana ou até abaixo da média. Se tu coloca pragmatismo, ou seja, tu bota foco, plausível ou abstrato, tu traz para o chão, tu mede isso, tu coloca o objetivo, tu seta o objetivo, isso fica claro, tu tem uma certa obsessão, digamos assim, trabalha a tua mente para chegar lá, coloca todos esses elementos de pragmatismo, é muito provável que vai dar certo. É bem provável que vai dar certo. E aí tentando trazer um pouco para o nosso universo, que é o universo dos investimentos, o que a gente nota? A gente já falou disso num episódio também. falta um pouco de pragmatismo na questão da criação de ativos. Muitas vezes as pessoas até estão bem financeiramente, conseguem produzir dinheiro, têm um estilo de vida bom, têm um padrão tranquilo, tudo mais, mas elas não têm pragmatismo na construção patrimonial. E aí elas chegam com 50, 55, 60 anos e percebem que não são eternas. Tanto no sentido de energia, tanto no sentido de produção de dinheiro, ou até mesmo de obsolescência, né? Porque tem algumas profissões que por alguma razão elas se tornam obsoletas e se só fez aquilo, ah, deu certo durante todo esse tempo. Pode ser que pare de dar num determinado momento, né? E até com a inteligência artificial a gente está vendo isso acontecer de forma cada vez mais rápida, né? Em relação a algumas profissões. E aí chega uma determinada idade que começa a ficar um pouco mais complicado. E se tu não for absolutamente pragmático naquilo, tu não vai chegar lá. E aí aquilo que a gente brinca aqui, né? De vez em quando, né? Brinca não, até fala bem sério em relação a isso. Vai chegar uma hora que a tua única saída é ser ajudado pelos teus filhos. Quando tu tem filhos. E teus filhos estarão dispostos a isso, né? E aquela pergunta que eu lanço sempre e eu já sei a resposta. Ninguém de sã consciência deseja viver ajudado pelos filhos. Ninguém. Se o cara está falando isso, ele está mentindo. Ah, não, vou preparar meu filho para me ajudar. Não. Não existe isso. Pode ser que seja a alternativa viável para isso. Mas desejo de que isso aconteça, eu duvido. não tem como, né? E aquela... E aí, de novo, tu volta para a questão do pragmatismo, né? Se tu não colocar isso de forma inteligente, tu não vai chegar lá. Então tu não precisa, de novo, não precisa ser gênio, não precisa ter uma ideia inabolante, não precisa ser um mega empresário, não precisa ser nada. Diligência, pragmatismo, tu chega lá. Eu já falei essa informação outras vezes, né? Mas o Dave Ramsey, aquele cara, aquele americano que eu gosto de seguir ele, discordo muito dele, mas algumas coisas eu concordo. Ele diz, ele fez lá, eles têm, eu não sei quantos milionários lá na... Eles já atenderam, enfim, um monte de gente, 10 mil, 20 mil, 50 mil, eu não sei quantos. Ele disse, 90% são pessoas medianas. Sim. E se tornaram milionários em dólar porque só fizeram o beabá. Não são aquelas pessoas que ganharam um pouquinho mais, foram ascendendo na carreira. Ninguém é CEO de empresa. É tudo gente normal. Mas sim, não foram lá e colocaram um X% da renda na compra de carro, ou gastaram não sei o quê. Não, foram gastando menos do que ganha e poupando inteligentemente a diferença. Só isso. E faz isso por 20, 30, 40 anos. É, mas aí digamos que tu chegue com 50, 55, 60 anos e a ficha caiu. Olha, eu não, ainda não estou no estágio que eu deveria estar para começar a pensar em ter uma aposentadoria ou uma parada de produção de dinheiro mais tranquila. tu tem que acelerar algumas coisas. Tu tem que tomar uma decisão de fazer algumas coisas mais rápidas. E aí, se tu não botar pragmatismo, aí não vai. Correr mais rápido, tem que poupar mais rápido, tem que arriscar algumas coisas a mais, tem que fazer algumas coisas diferentes do que tu veio fazendo até então, senão tu não chega lá. enfim, será mais para dar um fechamento no tema e eu queria introduzir, Alexandre, um quadro novo aqui no nosso podcast que é a pergunta do ouvinte, onde o pessoal acaba mandando alguns questionamentos lá para nós e se o questionamento for válido, tiver vinculado a questão aqui, principalmente ligada a investimentos, a gente vai trazer para responder. Boa. E eu separei uma pergunta que veio essa semana que foi bem curiosa, até vou preservar a identidade da pessoa, porque muitas vezes não é necessário, mas a pergunta foi a seguinte, olha, entrou uma herança de 200 mil e como a gente está falando muito de IPCA mais 6, de criptomoeda, bitcoin e tudo mais, a pessoa me perguntou, coloco IPCA mais 6 ou coloco em bitcoin? Ah, duas coisas bem próximas. Aí eu disse, daí, pô, respondendo então essa questão, primeiro lugar, de novo, as pessoas sempre buscam a famosa bala de prata. Elas querem muitas vezes um investimento que seja a bala de prata que vai mudar a vida delas. Então, primeiro lugar, 200 mil nesse estágio não muda a vida de ninguém. É uma grana bacana? Vai te dar uma certa tranquilidade? Com certeza vai, né? 200 mil ajuda qualquer um a começar um bom processo de acumulação patrimonial. Mas, não é nem no bitcoin e não é nem no IPCA 6. É um conjunto de ativos que a gente precisa definir cada um deles e para que que eles servem. Então, vamos lá. Primeira, já tens reserva de emergência? Ah, esse é o primeiro, primeiro, primeiro. Ah, já tens? Ah, não tenha. Digamos que esses 200 mil entrou o dinheiro era o único dinheiro. Beleza. O que nós vamos fazer? Famoso aquele, né? Quanto é que é o teu custo de vida? Tu gasta 6 mil por mês? No mínimo, 6 meses. O ideal seria 12, mas 6 já é razoável, né? Então, vamos lá. 50, 60 mil reserva de emergência. Onde se coloca isso? Uma aplicação de liquidez diária, aonde tu vai ter fácil acesso e a rentabilidade não é o mais importante ali. Só corrigir a inflação já está louco de bom. Já está louco de bom. Os outros 150 mil, o que nós vamos fazer? Aí sim, nós vamos escolher algo para colocar em uma renda fixa mais turbinada, aí sim nós vamos buscar a rentabilidade, aí o IPCA mais 6 passa a ser uma alternativa bem interessante, IPCA mais 6, até 6,5. Tem até hoje aplicações que estão pagando um pouco mais que isso. E por que não colocar um pouco em Bitcoin? Colocar em criptomoeda? Sendo que nós sabemos que pode ser uma alternativa interessante no médio e longo prazo. Vai colocar tudo? Óbvio que não. Um ativo de alta volatilidade, que muitas vezes pode, em um determinado momento, você está precisando desse dinheiro e está num downsizing, o ativo caiu, como aconteceu há dois anos atrás, que ele chegou a cair 70%, e aí você não tem, além de não ter mentalidade para suportar isso, muito provavelmente não vai ter mentalidade para suportar isso, se estivesse precisando do dinheiro, vai ter que sair no enorme prejuízo. Está colocando fora a oportunidade, que é um ativo de risco desse... Exatamente. Agora, para longo prazo, muito provavelmente vai dar muito certo. Então você pode colocar parte desse recurso também em Bitcoin. Então, não é o IPCA mais 6 ou Bitcoin. É também. Dividido numa forma de alocação, baseado nesse quadro que eu pintei. Obviamente que o ideal seria a gente conversar para entender o teu estágio de vida, entender a tua necessidade, mas assim, numa resposta curta e seca, tipo assim, um ou outro, acho que deu para dar um resumo interessante aqui. Com certeza. Muito bem, pessoal, mandem as suas perguntas para participar aqui do quadro do Pergunta do Ouvinte, que a gente cada... Todo final de episódio, a gente vai tirar aí uns 5, 10 minutos para responder e tentar ajudá-los aí em questões especialmente ligadas a construção patrimonial, investimentos, seja em qual for o tema. Então, aguardando as perguntas de vocês, se gostaram, deem seu like, compartilhem, continuem espalhando aqui a nossa mensagem. E mandem suas perguntas, obviamente. É sempre uma satisfação estar aqui com vocês para a gente trocar essa ideia. Na próxima esperamos o julho recuperado. Esperamos que sim. E aí, nos vemos no próximo episódio do Aposentado Rico.